Brasília, o jornalista José Maria Trindade fala hoje sobre as manifestações do 7 de setembro. Salve, Trindade! Salve! Olha, o governo está mesmo apostando alto nesta manifestação do dia 7 de setembro. Uma pauta caiu, que é exatamente o pedido de impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ontem, durante a cerimônia importante do Dia do Soldado, houve um encontro da cúpula da política com a cúpula das Forças Armadas. O presidente Jair Bolsonaro foi ao setor militar urbano, assim como os presidentes da Câmara e do Senado Federal. O comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, fez um discurso positivo e muito elogiado. Ele falou sobre o dia do soldado como o dia da paz. É isso mesmo, parece contradição, mas a paz depende de armas, da força, ou seja, do soldado. E é exatamente esta pregação das Forças Armadas que acabou convencendo ali políticos de que não existe um golpe em andamento, de que não existe nenhuma tentativa de quebra constitucional e sim fortalecimento das instituições. O presidente Jair Bolsonaro vai sim participar da manifestação do dia 7, de manhã aqui em Brasília na Esplanada dos Ministérios e à noite na Avenida Paulista em São Paulo. Agora, essa posição de paz das Forças Armadas, de fortalecimento das instituições, não impede que o presidente Jair Bolsonaro continue esticando a corda com o Supremo Tribunal Federal. É como diz o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, todos estão olhando os defeitos do presidente e não, segundo palavras dele, os defeitos do Supremo Tribunal Federal. O que o presidente Jair Bolsonaro quer dizer com as falas sobre quatro linhas da Constituição é de que todos devem seguir a Carta Maior do Brasil, inclusive o Supremo, né? De Brasília, José Maria Trindade. De Brasília. Legenda Adriana Zanotto